Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com a Rafa Oi galera, minha irmã Pra fazer o desafio do PaiFace E se você quer assistir Vem comigo Bom galera, o desafio funciona assim Tem essa roleta Que a gente vai girar, digamos Ah, caiu 3 Aí a gente vem aqui, bota o chantilly aqui Bota o rostinho aqui e gira a roleta Até o negócio vir Se a mãozinha não viesse pra dar É a vez do outro Agora que vocês já entenderam como funciona Vamos começar, quem começa? Impa Pá, doce, já 3 é impa, ganhou eu Se eu ganhei, eu não quero começar, começa você Então bota o chantilly Vamos lá gente 2 Ai senhor, não Eu não posso Vou girar, 1, 2, 3 e... 4 1 1 Vai 2 3 4 4 Ai não foi na minha cara Ai senhor 1 1 Aqui ó, você tinha que ir pra 1 Tá pra 1 Mas você girou meio mal né Mas tudo bem Não, não Não foi Eu tava com medo porque Quando você vai girar a roleta Quando você sente que tá ruim pra girar A cola a mãozinha sobe Vai girar Ai eu fiquei com muito medo Vai 2 2 Ai senhor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Por que? Isso não é justo 3 3 Eu tô com muito dançada Caraca, eu fico muito dançada nessa cara Vai 1 2 No 2 Que isso Vai, agora é a minha vez Vou girar Pra ver 4 4 3 1 2 Ai Jesus 3 Nossa, nossa 2 Ai meu Deus Ai meu Deus Tá bom que não foi Claro, vamos lá Tá pra ver? Uhum Posso que dá 4? É, tá indo no 4 Tá mais pro 4 Tô aqui pro X Hum, tô sentindo que agora eu vou tomar 1 2 Três Ai, senhor Vamos lá, gente Agora é minha vez, né? Porque a Rafa levou X É você Três Ai, senhor Um Dois Três Ai, nossa Quando fica assim eu tenho medo Nossa Agora você não roubou Vai É você Três Um Dois Três X de novo Ai, X de novo Caramba, quando é X Ela passa a ver Dois Um Três Tá mais pro dois Tá, então vai Ai, senhor Não, não Vai na tua cara agora Um Dois Não pare mais limpar Tá Agora sou eu Exato Vai lá, vai lá, ali anda Três Nossa Isso não se dá mal, caramba Tô sentindo que vai Um Ops Vai, beijo da Ju Três Três Um Dois Três Vai É o Eu tô com sorte Três De novo Caramba Um Dois Quatro É agora É agora Vai, não vale pra cara Um Dois Três Que lindo Não Que droga Agora sou eu Última vez Dois Dois Um Um Uma Que lindo Ai, caramba Ai, caramba Então, galera Esse foi o vídeo Não, não, não Mantenha a roupa Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Vai, pode Até que vocês gostaram Até que vocês gostaram Clique Gostei Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês querem Mais vídeos Com a Rafa Mais vídeos Também Escreve no canal Pra ficar ligadinho Quando sair vídeo novo Uhul Tchau Tchau Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tá Tchau Tá Muito estranho Quer dizer Tá maravilhoso Meu Deus Do céu Isso não é um gatinho Né Que não vai assistir Eu tentei fazer Agora senta ali Que eu vou mostrar Como faz uma maquiagem maravilhosa Galera Tô no quarto ano Já falei isso E aí